Famílias inteiras passaram horas agradáveis no nono leilão de vivos que aconteceu no Lar dos Velhinhos, no bairro Dom Bosco, em Poços. A música ao vivo ficou por conta da dupla sertaneja Canarinho e Campo Grande. A gente gostaria de agradecer a Sociedade São Vicente e Paula, também a pessoa da minha amiga Aparecida que nos convidou, que é do movimento da Mãe Rainha aqui em Poços de Caldas. E a gente vem com muita alegria cantar o modão de raiz, a moda de viola, às vezes até saindo um pouquinho do nosso repertório, mas para atender e alegrar esses pessoal que estão aqui, felizes ouvindo a gente, com sua idade e tudo, mas aqui firme o tempo todo ouvindo, a gente fica muito feliz. Então gostaria de agradecer de coração ao pessoal da instituição e também ao pessoal que nos convidou. Primeiramente é um prazer muito grande cantar com o Otair Canarinho, compositor Luthier também faz as suas violas. E é um prazer muito grande e prazer maior ainda poder estar aqui alegrando um pouco o pessoal que está aqui, para festejar um pouco, trazendo um pouco de alegria, agradeço o convite, que para a gente é um prazer sempre estar aqui. Uma outra atração foi a presença de Xandão Berranteiro, que veio de São João da Boa Vista para participar do evento. É uma satisfação muito grande para a gente poder participar, o convite do Everaldo, a gente veio para brilhantar mais um pouco a festa deles, uma estrutura tão bem feita que foi feita aqui, e vem manejando todo mundo, trazendo alegria para todos nós. O leilão de diversos animais vivos e também de outras prendas é para conseguir recursos para a manutenção do Largo dos Velhinhos, que atualmente conta com 100 moradores. Agradecer mais uma vez a presença da TV Postos aqui, nossa parceira, todos os anos está junto com a gente aqui, todos os anos nos ajudando na divulgação. Muito obrigado de coração. Esse evento, Ceará, é o nosso maior evento da entidade, é o evento que nos traz mais receita, só através desse evento conseguimos receita para as despesas correntes do ano, que nos ajudam para que a gente consiga cumprir com todas as obrigações durante o ano. Ajuda demais. Uma grande equipe trabalhou para que o leilão fosse realizado com sucesso. Esse ano a gente tentou trazer uma surpresa para a Poça de Caldo e toda a região, onde sempre a gente fez o leilão nas tendas, embaixo de tendas. Esse barracão é fruto dos leilões passados, onde a gente veio arrecadando fundos para fazer um acolhimento melhor para o público, para poder vir e se acolher do sol, da chuva, onde todos podem ter aí. Hoje a gente serviu mais de mil almoços aqui no Largo dos Velhinhos. Então a gente só tem a agradecer à população de Poça de Caldo, a todos que fizeram as doações e a todos os voluntários que trabalham sem medir esforço, desde o que limpa o chão até nós que estamos aqui, o presidente. Nós não temos diferença um do outro, somos todos um pelo outro e todos por uma causa só. Também foi servido um almoço no capricho para os participantes. Tudo feito com muito carinho e de forma voluntária, com destaque para a comida tipicamente mineira. É muito gratificante, grande poder colaborar e ajudar as pessoas, o Largo dos Velhinhos aqui. Gratificante, muito bom mesmo.